Desde a chegada do El Ninho, o mundo todo tem sofrido com os efeitos climáticos. Muita chuva em alguns lugares, seca em outros e aqui no Brasil não foi diferente. Enquanto na região sul o excesso de chuvas tem causado enchentes e prejudicado as plantações, em quase todo o Brasil a seca afetou diretamente o plantio da soja. E em alguns lugares ainda estão semeando o grão, coisa que no ano passado não aconteceu. Para falar sobre as perspectivas para os próximos meses em relação ao fenômeno, eu converso agora também ao vivo pela internet com o meteorologista e diretor da IGNIT e a Inteligência Climática, o João Rodrigo de Castro. João, uma ótima tarde para você, prazer recebê-lo por aqui. Muito se fala de que em dezembro e janeiro estaremos aí sobre a incidência de um super El Ninho. O que podemos esperar? Boa tarde. Bom dia, Adriano. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. É, nós estamos com a incidência desse El Ninho aí, né, que trouxe todas as consequências que você falou aí, né, atraso de plantio em várias regiões. Esse El Ninho está atuando desde junho, julho. Foi quando ele começou a se estabelecer e desde então ele vem atuando. Quando o pessoal aí da meteorologia, do clima, fala em super El Ninho, significa que é porque a gente está esperando que agora em meados de dezembro, janeiro e fevereiro, né, naquele trimestre, esse El Ninho, ele pode atingir o pico dele, a sua intensidade máxima. Então, ele vai chegar num valor lá bastante elevado do índice, né, que a gente utiliza para determinar a ocorrência do El Ninho. Então, alguns institutos, né, algumas empresas chamam de super El Ninho. Vai acontecer, esse pico deve chegar ali nesse trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro, mas tem uma boa notícia, Adriano, é que esse El Ninho, ele vai diminuindo a intensidade e mais ou menos ali a partir do outono ele já deve ir embora de vez. Bom, dezembro começou aí com chuva aqui no centro-oeste, que representou um atraso no plantio devido à seca e que inclusive pode ter problemas tanto com a qualidade da soja como o plantio do milho na safrinha, a gente já viu aí. Qual que é a expectativa para os próximos meses aqui nessa região? Verdade, a safra começou muito mal, né, muito devagar, muitos casos aí de replantio, por conta da escassez de chuva, chuva muito irregular no início, né, da safra 23-24. A boa notícia que eu trago hoje, Adriano, para os nossos amigos aí, nossas amigas que estão nos acompanhando, é que dezembro, janeiro, fevereiro, tende a ser finalmente de estabelecimento daquelas regiões das invernadas, né, então sucessivos dias com ocorrência de chuvas, é o que a gente está esperando. Quando a gente olha aqui as previsões de anomalias de chuva, né, se a chuva vai ficar ou acima ou abaixo da média, o que a gente percebe é que para todo o centro-oeste as precipitações aí já tendem a ficar nesses três meses seguidos com valores acima da média, o que é uma notícia excelente, apesar, né, de que a gente já tem aí vários impactos, a nível de qualidade, de produtividade, mas é sempre bem-vinda, né, essa chuva, por mais tardia que ela se estabeleça de forma uniforme, ela é positiva. Então, as notícias são muito boas aí para os próximos três meses, André. Esqueci de te perguntar, acabei pulando aqui a pergunta, quando a gente cita, quando você citou aí de um super el ninho, o que caracteriza essa questão de super? Teremos aqueles picos de calor absurdos que a gente teve esse tempo, como é que fica essa questão de chuva durante esse super el ninho? Então, quando a gente tem um cenário de el ninho, o que acontece é o seguinte, na região centro-oeste do Brasil, as temperaturas, elas tendem a ficar acima da média, é o que a gente já vem observando agora. Com esse caso desse super el ninho, a gente não espera que as coisas aconteçam nada além do que a gente já vem observando até então, nesse início de sáfago. Então, o produtor rural não precisa ficar preocupado com, olha, um super el ninho vai ter temperatura extrema todo dia ou vai parar de chover de vez, nada disso. O que o produtor rural tem que ter em mente? Seguir fazendo o trabalho dele e acreditar que agora a gente tem uma expectativa de estabelecimento de fato das chuvas. Não é nada demais, viu, Adriano? É um el ninho com a temperatura, o limite dele um pouco mais acentuado, que nos traz algumas lembranças não muito boas, como por exemplo na safra de 2015, 2016, a gente verificou algumas quebras importantes em algumas regiões. Mas o fato é que, mesmo com esse super el ninho, a tendência, ela está mostrando, as previsões mostrando que dezembro, janeiro e fevereiro vai ser muito positivo para a nossa agricultura, Adriano. Legal. João, a gente espera muito, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste, a presença da chuva para reforçar essa questão, melhorar a questão da produtividade dessa safra de soja. Mas uma questão muito preocupante para a nossa região também é que essa chuva venha para terminar com esses inúmeros focos de incêndio que tem surgido, principalmente aqui no Pantanal. Outra região que também tem sofrido muito com essa questão é a Amazônia. Qual é a expectativa para essa questão meteorológica por lá? A expectativa também é positiva. Assim como a gente falou agora há pouco para o centro-oeste, e claro, o Mato Grosso do Sul está incluído dentro desse cenário, a tendência é de três meses de oferta vasta de precipitação. O que estava acontecendo, Adriano, até então, era que a chuva estava ficando mais represada toda lá no sul. As frentes frias não conseguiam subir e levar chuva para o centro-oeste. Ou quando levavam, era de forma muito localizada. O que a gente está esperando é que agora, sim, esses corredores de umidade vão passar a se formar, já agora a partir de dezembro. Então, dezembro, janeiro e fevereiro. Em todo o Mato Grosso do Sul, todo o centro-oeste, a região do Pantanal, do Mato Grosso do Sul também, com boa recorrência de chuvas. Chuvas acima da média nos próximos três meses. Inclusive, quando a gente pensa assim na Amazônia, na Amazônia é legal, a gente tem que olhar lá para o estado do Amazonas, tem que olhar para o Mato Grosso, Nortão do Mato Grosso, para o Pará. Então, todas essas regiões, o que o cenário está mostrando, são boas notícias, boas estimativas, sempre com chuvas acima da média, pelo menos nos próximos três meses. Muito boa notícia, sem dúvida. Bom, no sul do Brasil, o último relatório divulgado pela Secretaria de Agricultura, lá do Rio Grande do Sul, aponta que a semeadura do arroz irrigado alcançou 82,41%, avançando mais na semana passada, onde a chuva deu trégua em algumas regiões. Essa trégua também vai ser motivo de comemoração lá no sul do Brasil? É, o problema do sul do Brasil é que, à medida que a chuva vai chegar no norte, mas ela também vai se manter no sul, Adriano. Então, o pessoal do arroz, a preocupação é essa, aproveitar as janelas de tempo seco para operacionalizar tudo, fazer plantio, andar com tudo bonitinho ali para tocar de vez. Mas o euninho, como eu falei, ele vai se manter, pelo menos, até outono. Então, a gente vai ter bastante chuva ao longo do ciclo inteiro do arroz. E aí, tem um ponto de atenção para o produtor rural, o orizicultor, é que o arroz, Adriano, ele é altamente sensível à disponibilidade de radiação solar. Então, se você tem sucessivos dias nublados com chuvas, isso pode trazer algum nível de impacto aí. Então, o produtor rural tem que estar preparado para essa situação adversa. Então, se você tem sucessivos dias nublados com chuvas,